Ok, eu vou ouvir agora os meus colegas aqui da bancada. Juliana, esse assunto corre no Tribunal Superior Eleitoral e deve ser usado, Juliana, como um caso a ser seguido com outros candidatos nas próximas eleições, porque qual foi o questionamento que eu fiz agora para o Hélio e também para o professor Alessandro? Durante o período da campanha eleitoral, vamos supor, você posta uma mentira, eu estou concorrendo, você está concorrendo à eleição e o Vitor também. Vamos colocar o Vitor na jogada. Eu não. O Vitor posta uma informação acusando você de algo, né? Há um período ali, a eleição é no domingo, o Vitor há dois dias postou alguma informação que foi duvidosa, ele não sabia da informação e postou a informação, mas depois se verificou. Daqui que a justiça analise, possa punir, até com aplicação de multa, como aconteceu no caso que a gente viu aí, mas não é semelhante, apenas a gente trata de rede social, o Vitor foi eleito, vamos supor. Na eleição, eu posso questionar e você pode questionar, será que ele não ganhou voto porque o público acreditou no documento que foi falso? Só para deixar claro que eu nunca faria isso com a Juliana, independentemente da corrida eleitoral. Então, esse ponto questionável, Jô, pode ser usado como terceiro lá na frente como um exemplo de tipo, olha, se postou alguma informação nas redes sociais, uma informação questionável, né? Isso pode levar até a perda do mandato se o candidato ganhar? Eu acho que ficou uma lição para 2026, principalmente, em relação a isso. Aí a gente tem dois pontos. Primeiro é, qual é a responsabilidade de um candidato ao postar uma informação? Ah, eu não sabia que ela era falsa. Isso é um candidato, né? É uma informação que pode mudar os rumos de uma eleição. Há muito tempo, Leandro, a gente está discutindo como é a disseminação das fake news num pleito. Desde 2018 isso está sendo discutido e a Justiça Eleitoral, inclusive, já adotou, estabeleceu algumas regras diferenciadas para punir quem dissemina fake news e pode fazer com que isso mude os rumos de um pleito. Tem uma outra questão que é muito importante, que é para a gente dimensionar a rapidez como as notícias falsas são disseminadas, como isso chega até as pessoas e há dificuldade de se reverter esse processo infinitamente menor, maior, na verdade, o prazo para que a gente consiga reverter do que a informação chegar de forma errada até o eleitor. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que o que a gente precisa discutir nesse momento é qual a responsabilidade do candidato que espalha esse tipo de notícia falsa, sem um documento que ele não sabia, ou pelo menos pode alegar não saber a referência, a responsabilidade de um partido político, que fica ali por trás de uma campanha grande de um candidato. E no caso de Pablo Marçal, eu chamo a atenção para o presidente do PRTB, que disse ali, ainda no domingo, quando foi questionado por jornalistas, que não sabia sobre a postagem desse documento, que ele próprio foi surpreendido e que isso afetou Pablo Marçal de uma maneira negativa. Aí a gente fica se questionando sobre se os partidos estão sendo responsabilizados da forma correta. A gente pode trazer até essa discussão sobre um partido político ser responsável por escolher um nome para ser candidato, o nome de um político, e o partido também precisa ser responsabilizado no caso da disseminação de notícias falsas. Mas com certeza o caso Pablo Marçal de um laudo falso ter sido divulgado momentos antes do primeiro turno, das urnas serem abertas, é uma lição para a justiça eleitoral, para o que ainda deve ser revisto para evitar que esse tipo de coisa afete um pleito. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.